E aí galera, eu tô com um novinho joguinho aqui, Turbofest, eu curti bastante, eu acho muito tosica. E aí galera, eu tô com um novinho joguinho aqui, Turbofest, eu tô com um novinho joguinho e essa aí Nicolau é uma dúvida. Chamou logo ele de girafa na escola, olha, coitado. Tá um turbinho aqui, meu. Nossa gente, eu assisti o filme faz tempo, mas é zica demais. Isso que eu falo, assistam o filme. Tchum, tchum, tchum. Aí você fala assim, pra que você tá pegando a bandeira? Isso eu não sabia, tinha que perguntar pro outro aqui, eu pensava que era de um jeito pra você ganhar mais tempo. Ok. Gente, vocês ficam ouvindo uns barulhos de construção aí, desculpa aí que tão construindo. Quer dizer, tão arrumando a casa da minha avó e construindo a do meu tio de cima, que é do Nicolau Maduro. Mais tarde, meu amigo. Ai gente, eu quero... Pois, quero. Olha que zica. Porra, viu? Acho que... Gente, eu peguei o carinha meio gordinho, porque eu sou meio gordinho. Ô porra, se aparecer nesse anúncio, ela vai tomar o meio de novo. Não, não, eu vim aqui de novo. Gente, eu vou pintar, acho que ele de roda. Olha que zica. Então gente, partiu, corrida, meu. Ah, gente, e se alguém perguntar assim... Ah, Guto, como é que... Por que você não tá gravando mais Roderick Stamped? Porque, gente, aquele jogo ele é bugado. Quando você vai... Coisar no Mobzen, você grava dois minutos. Que é dois minutos, não. Um minuto, velho. Um minuto e vinte, sei lá. Aí ele para do nada. Eu já tentei gravar um monte de vez, não dá. Corrida de tempo, hein, gente? Tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 meu. Tchum, amamburi, 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 amamburi. Eita, porra. Celera. 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 Ai. Ó, já tô bom, já tô bom, já tô bom. Tô liderando. Ui, bati meu corpo. Vou pegar um atalho. Quase que eu errei. Dá pra parar de fazer esse barulho de peida aí, mano? O cara é uma anoiada, tio. Uma craque. Ô, não me agrede não, tio. Aqui é meu vídeo, meu canal. Vou colar uma dor. Virar. Mutante. Coitado, tio. Ó, já tô liderando, hein, gente. Celera, gordo. Vai. A história dele é que ele entrou num nitro de uma Ferrari e agora ele peida nitro. Porra. Essa é a história. De um turno. Vamos vencer, vamos vencer. Não, não, não. Gente, tá dando tudo errado. Celera. Celera. Eu tô cantando uma música triste que eu ouvi sim. Uma bugada, tio. Gente, essas coisas ficam parecendo um bagulho chato, meu. Eita, gente, isso aí secreto. Vamos pra corrida de novo. Grava só mais uma corrida. Porque eu não gosto de vídeo grande. Pra não ocupar muito espaço. Mano, Nicolau Maduro, ele tá... Quer me beijar aqui, tio. Falando em beijar, gente. Tá tendo uns carros aí com a minha vida, hein. Esse menino tá querendo me pegar, tio. Tá rolando a maior treta. Tô me achando, não. Falando que eu sou bonitão, gostosão. Eu não acho bonitão, gostosão. Um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Quer dizer que você se acha feio? Não, eu não me acho feio, feio, feio. Me acho normal. Um cara normal. Gente, vocês não sabem. Não tem aquilo assim? Ah, mulher não pega homem. Isso daí era antigamente. Agora as mulheres que tão pegando... Que tão pegando homem. Quer dizer, não, peraí. Eu falei tudo errado. Antigamente, os homens pegavam as mulheres. Falavam assim... Ah, o homem que pega as mulheres. Que o homem é zica. Aí, agora sabe o que tá acontecendo? As mulheres tão pegando os homens. Gente, eu acho que deu ruim. Tá dando ruim. Acelera. Ui, eu tô perdendo, eu tô perdendo. Fui ver. Acelera. 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 Já era, gente. Eu acho. Eu nem sabia qual era o tempo. Eu acho que 40. Um pouco. Acelera. Já era, gente. Eu vou perder. Mano, esse moleque, ele quer me irritar, velho. Ih, gente. Eu vou perder. Não vai dar. Não vai colar. Nossa, velho. Uh, que cu de bomba. Ai, eu só vou arrumar meu bonequinho. Pera, vai. Ô, anúncio do inferno, meu. Gente, pelo menos tem que ganhar duas estrelas. Eu tenho que reformar ele. Gente, mas eu acho que... Ah, não. Vou fazer um vídeo de 10 minutinhos. Gente, vocês me perguntam assim. Ah, do que vai ser seu canal? Joguinhos, mano. Mano, velho. O meu PSP tá chegando. Ai, vai ser lindo. Tão dizendo, né? Por aí, que tem como gravar vídeo no PSP. Se tiver como, mano. Eu vou ficar feliz pra caralho. Demais. Não. Eita, porra, gente. Eu fiz merda. Acho que eu não sei o negócio ali. Eita, porra, mano. Que eu tô clicando, velho. Que eu tô fazendo a minha vida. E amigos. Vem correr. Você vai. Vamos ir. Próximo. Olha que da hora. Corrida é diferente. Você vai fazer a corrida. Eu? É. Como assim? Tipo assim, você vai fazer sua pontuação. Aí, uma hora, vai aparecer uns carinha tentando passar ela. Ai, 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 ai. Acelera. Gente, e vocês tão perguntando assim hoje? Como é que ele sabe dos vagos que esse moleque... E aí, andou jogando. Vê o canal lá dele. Como é o nome mesmo? Nicolau Gamer. Nicolau. Isso mesmo. E o do Maicon como é mesmo? Maicon Santos. Se eu conseguir, eu coloco aí na descrição o canal. Então, vamos lá. Ai, ui, ui, ui. Gente, eu tô muito ruim. Titi, titi, titi. Vou acabar essa corrida aqui. Aí. Eu. Acabou o vídeo, meu. Vou pegar aqui os vagos e vou acabar o vídeo. Que peria, meu. Que triste. Entriado. Ô, meu, 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 meu. Assim você me mata, né, meu? Vai tomar o meu soco, meu. Nicolau Maduro. Vamos agora parar de rir aí, por favor. Vamos acabar o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu amo vocês. Vocês são Zica, Pacas e bye, bye.